Música Senhora, os valores permeados em tua farda, são forjados na labuta nordestina, com orgulho marcha a tropa destemida, a grandeza de Martim te ilumina, avante companheiros de valor, é o exército brasileiro, com a décima região militar, braço forte, mão amiga a lutar, avante companheiros de valor, é o exército brasileiro, com a décima região militar, braço forte, mão amiga a lutar, De Sampaio poste a casa tão querida, contigo se o alcançaste toda a glória, és exemplo de conduta para a vida, preparando o soldado pra vitória, Sempre atenta defendendo nossa gente, com a força de um povo aquelido, ajudando a construir novo futuro, de um Brasil pujante, grande e unido, avante companheiros de valor, É o exército brasileiro, com a décima região militar, braço forte, mão amiga a lutar, avante companheiros de valor, É o exército brasileiro, com a décima região militar, braço forte, mão amiga a lutar, avante companheiros de valor,